Deus, preciso te dizer o quanto eu te amo Eu sei que minha vida te quero entregar Tu és minha razão de viver Nos teus braços quero descansar Crespo eu aderro no lugar forte Senhor, vem me transformar Não quero ser mais um Preciso do meu amor Vou renunciar o meu Vou me te servir Senhor Deus, preciso te dizer o quanto eu te amo Eu sei que minha vida te quero entregar Tu és minha razão de viver Nos teus braços quero descansar És meu amigo No lugar forte Senhor, vem me transformar Não quero ser mais um Preciso do teu amor Vou renunciar o meu Vou renunciar o meu Vou renunciar o meu Vou-te servir Senhor Amém.